Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A Liane Almeida do canal Vida Simples e hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Eu estou aqui para agradecer aos meus 1k mil inscritos, meus amores! Estou muito feliz, tá, meus amores? Eu quero primeiramente agradecer ao meu esposo Jefferson, o meu cinegrafista maravilhoso que grava os vídeos aí para chegar na casa de vocês. Um beijo, meu cinegrafista querido! Ai, gente, é o meu esposo que é o meu cinegrafista. E também quero agradecer à minha mãe, Dona Alice, que grava vídeos comigo também. Eu queria que ela estivesse aqui agora do meu lado, mas a correria do dia a dia, né? Então eu tenho que gravar a hora que dá. Aí a minha mãe não está aqui, mas mãe, um beijo para a senhora, mãe. Sou muito feliz que a senhora grava vídeo comigo. A minha mãe é uma alegria em pessoa, a alegria dela me contagia e chega na casa de vocês uma alegria em dose dupla. Um beijo, minha mãe! Eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui, meus amores, para mim, assim, tentar falar bastante de vocês, porque são muitos. Quero agradecer também ao Sirley, meu amigo querido que está na Espanha, que eu chamo ele de PAF, né? Que é os apelidos carinhosos que a gente dá aos nossos inscritos, tá bom, PAF? Ele, gente, é o meu crítico. É ele quem fala que o vídeo está bom, se não está. Ele critica mesmo, fala que tem que tirar aquela parte, não pode colocar aquela parte. Me dá dicas de edição, me dá dicas de colocar uma imagem que vai ficar bonita até chegar na casa de vocês. Ele é um amor. PAF, um beijo para você e sua família aí na Espanha, tá bom, meu querido? E conto sempre com você aí, não vai me abandonar, não. São bastante pessoas, meus amores. E quero agradecer também a todos os meus amigos do meu trabalho. Agradecer meus colegas de trabalho, que trabalham junto comigo. Agradecer aos meus amigos, os amigos que trabalham com o meu esposo também. Quase que não saiu. É muitas pessoas. Os colegas do meu esposo, né, que trabalha com ele lá. Agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer a todos os meus amigos e parentes da minha cidade maravilhosa, de Jiparaná. São pessoas queridas, que gostam da gente, tá bom, meus amores? Eu não vou falar o nome de vocês, porque vocês da minha cidade são muitas pessoas queridas, maravilhosas. Que realmente gostam da gente. Que agora nessa quarentena sofre porque não pode vir na minha casa me abraçar. Tá bom, meus amores? Meus inscritos queridos da minha cidade maravilhosa de Jiparaná. Um beijo a todos vocês. Sintam-se abraçados. E depois que terminar essa quarentena, vamos abraçar geral, tá bom? Minha cidade maravilhosa. Um beijo, minha cidade querida. E quero agradecer também, gente, são muitas pessoas especiais. Quero agradecer ao DEC, que mora nos Estados Unidos, que é um inscrito muito querido também. Quero agradecer ao Ricardo, que tá sempre ali comentando, se alegrando comigo. São tantas pessoas maravilhosas. Quero agradecer ao Ricardo, que tá sempre ali se alegrando com a gente, tá, Ricardo? Um beijo pra você. Quero agradecer ao Marcos, que é um dos primeiros a comentar. Deve que fica sentado ali esperando o vídeo cair, tá, Marcos? Um beijo, querido, pra você, tá? Quero agradecer também a todos do grupo Aprovados OPSA. São umas pessoas maravilhosas que estão ali naquele grupo, tá bom? Quero agradecer ao meu amigo Egnaldo César, de Bauru, da Web Rádio 89. Pensa em uma pessoa querida, gente, que me ajuda na divulgação. Fez uma gravação pra mim, divulgando o canal. Colocou lá na rádio dele. Fico muito feliz, tá bom, minha amiga Egnaldo? Um beijo pro seu filho, Zé, que é uma criança muito querida, muito especial. Zé, um beijo pra você com muito carinho, tá, meu bebê? Também, meus amores, quero agradecer a minha amiga Carmen, lá do Rio de Janeiro, que eu tive o prazer de conhecer uma pessoa maravilhosa, a dona Carmen Lindoso. É uma pessoa muito querida, viu, dona Carmen? Um beijo, minha querida. É tantas pessoas, gente, que já tô ficando aqui. Já tô me emocionando. Só te falar, assim, de cada um de vocês, sabe, gente? São pessoas, gente, que expressam carinho lá nos comentários. E isso, assim, ajuda a gente a melhorar. Ajuda a gente, assim, a saber o que vocês querem que a gente fale, tá bom, meus amores? Eu fico tão feliz quando vocês comentam lá. Eu olho os comentários, pessoas expressando carinho pelo nosso trabalho. Eu fico muito feliz. Quero agradecer também a todos que nos acompanham ali no Instagram, gente. São pessoas tão queridas que acompanham a gente ali no Instagram, que falam do dia a dia de vocês, mandam foto, compartilham, trocam vídeos no site. São pessoas muito queridas que acompanham a gente ali no Instagram. A Liane Almeida, a Liane Vida Simples, tá, meus amores? Acompanha a gente lá no Instagram pra gente ficar mais perto ainda. Quero agradecer também a missionária querida Lucidalva, lá de Itabunas, Bahia. Um beijo muito maravilhoso pra você, tá bom, minha querida? As minhas amigas, gente, tudo, olha aqui. A Iliane, tá bom? A Iliane do Paraná, se eu não me engano, Cáceres. Quero agradecer a minha amiga Clô, a Andréia. São pessoas tão maravilhosas, vocês nem queiram saber. A Cícera, a Cícera, um beijo, minha querida, pra você. Todos da família Buscapé, que tá sempre ali comentando nos comentários. Ao pastor Alain, ao pastor Wilson, ou é Wilson, que eu não sei como que é. Um beijo a todos vocês, tá, gente? Ao Edilson Santos, que tá ali em Cuiabá, tá bom, Edilson? Um beijo pra você, meu querido. Ao Claudio Barbosa, ao Celso. São pessoas, gente, que tá sempre ali com a gente, comentando. Eu queria, assim, poder falar o nome de todos vocês, mas acaba que não dá pra falar o nome de todos vocês. Mas em cada canto do Brasil tem um inscrito maravilhoso. Cada estado tem uma pessoa tão querida, tão maravilhosa, que gosta do nosso trabalho. E eu fico tão feliz com isso, tá, meus amores? Enfim, agradeço a cada um de vocês que gosta do nosso trabalho, que expressa carinho, tá bom, meus amores? Vocês nem queiram saber, porque o canal começou com uma brincadeira. Eu nem pensava em ter um canal. Pra quem não tem nem Facebook, não tinha nem Instagram, quanto mais um canal no YouTube. Tudo começou com uma brincadeira do meu esposo pedindo pra eu fazer um canal no YouTube, que era pra gravar vídeos. Eu falei, o que que eu vou gravar? Tudo começou com uma brincadeira. Tanto é que o primeiro vídeo, vocês podem olhar lá, que quase não saiu nada direito. A voz não saiu nada direito. E foi isso. Começou com uma brincadeira. E fez o primeiro vídeo, as pessoas foram gostando. Eu comemorava cada inscrito. Cada inscrito que se inscreve no Vida Simples é uma comemoração aqui em casa. Ele mandava as fotos pra mim. Aumentou um inscrito, aumentou dois inscritos. Tem três inscritos. Olha, tem três pessoas. Eu falei, uai, tá parecendo um canal. Era uma alegria imensa, meus amores, sabe? Assim, eu ficava muito feliz. Eu fico no trabalho. Aí, às vezes, ele mandava uma mensagenzinha. Amor, tem cinco inscritos. Tem seis. Tem doze. Aí eu falava, nossa, será que as pessoas estão gostando? E agora, assim, eu comecei o canal no dia 18 de março, meus amores. Comecei em 18 de março. E agora nós estamos no início de junho. E já tem mais de mil pessoas acompanhando o nosso trabalho. E eu fico muito feliz, gente. Eu fico muito feliz mesmo. Agradeço a todos vocês. Assim, recebo o carinho do Vida Simples, da família Vida Simples aí na casa de vocês. Com muita alegria, tá, meus amores? E eu conto com cada um de vocês pra nos ajudar a divulgar. Conto com cada um de vocês para que mais pessoas venham fazer parte dessa família. Aqui no Vida Simples, o foco é a alegria. Tá bom, meus amores? Muito obrigada. E me perdoe se eu não falei o seu nome, porque são muitas pessoas. Mas eu recebo o meu carinho aí, onde quer que vocês estejam. Recebo o meu carinho. Nenhum de vocês passa despercebido aos nossos olhos aqui, quando vocês comentam. Tá bom, meus amores? Eu olho todos os comentários, tá? Assim, me perdoe se eu não falei o seu nome, porque são muitas pessoas. Mas é isso. Um beijo. Parei rapidinho só pra agradecer cada um de vocês, que não poderia deixar de agradecer. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. E um abraço muito carinhoso a todos vocês. Tchau, tchau, meus amores. Com muita alegria. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.